Oi, meus amores! O vídeo tão esperado que eu falei que ia preparar pra vocês a adaptação do pincel para a francesinha. Então, vamos lá! Peguei o pétala branca da Colorama, a gente vai limpar aqui com acetona o pincelzinho, tá? Vamos tirar o excesso do esmalte que está aqui no pincel. Com alicate, qualquer um, tá? Eu estou usando esse daqui porque ele é de corte de unha, ele não é de cutícula. Separei aqui e vou tirando a quantidade que eu quero que ele fique. Então, olhem só! Tirei a primeira quantidade, venho tirando a segunda, ó. E vou tirar mais um pouquinho, ó, dele. Tirei. Ele fica essa finurinha, tá? Então, agora eu passei bem o meu dedo ali pra ele ficar bem retinho, ó. E venho cortando aqui, ó, a lateral. Vamos fazer tipo uma seta aqui na pontinha, tá? Amaceto mais um pouquinho com o meu dedo, ó. E a gente vai deixando assim, ó. Tipo uma setinha. Aí, a gente vai colocar ainda ele dentro do pincel, dentro do esmalte pra vocês verem. Aqui ficou ainda uma pontinha. Eu cortei, ó, essa pontinha que ficou. Venho de novo com o algodão e passo pra tirar qualquer excesso que tenha ficado de pelinho. Tirei. Agora a gente vai ver dentro do esmalte como que ficou a espessura dele. Ficou excelente. É desse jeito mesmo. Agora eu vou mostrar pra vocês na unha. Então, aqui, vim fazer pra vocês. Já esmaltei, tá? Passei o... É... Passei todo o esmalte. Colei adesivinho pra me mostrar. Vou deixar o esmalte que eu usei pra vocês aqui na descrição. E olha só que lindo que ficou. Vocês viram como o traço sai fininho? Sempre no dedão, meninas, eu vou falar uma dica que eu faço. Eu gosto de deixar um pinguinho mais grossinho do que as demais unhas. Por quê? Porque ela vai usar sapato. E querendo ou não, o dedão vai ser o primeiro que a francesinha fininha vai empurrá-lo. Então, por isso que eu faço um pouquinho mais grosso. Que mesmo que se sair um pouco, vai ficar da finura dos outros dedos, tá? Não vai ficar muito... É... Não vai desaparecer, né? Por isso que eu faço ela um pinguinho mais grossinha. E aí? Olhem só como que ficou. Vocês gostaram dessa dica de hoje? Outra dica importante. Vocês viram que sujou bem a tampinha, a boquinha do esmalte. Eu venho com o algodãozinho, com a cetona, só limpando ao redor. Por que eu faço isso? Quando eu fechar o esmalte, não vai entrar ar, tá? Então, não vai deixar com que ele fique duro rápido. E venho aqui finalizando com o extra brilho, como de costume. Pra dar um brilho ainda mais chique nessa esmaltação. Passo ali o extra brilho nas pontinhas também pra durar a francesinha. E o resultado final foi esse. Se vocês gostaram da dica de hoje, comenta muito aí. Compartilhem. E não se esqueçam de se inscrever no canal, tá? Um beijão e até o próximo vídeo. E não se esqueçam de se inscrever no canal.